Estou com eles na mesa, Galaxy A32 5G, Galaxy A22 e Redmi 10, para trazer neste vídeo um teste de câmera completo para você assim conseguir saber de uma vez por todas qual dos três traz a melhor qualidade de imagem das câmeras. Não quero falar muito, vamos para o vídeo. Informações importantes para te passar antes de começar aqui a análise dos testes de câmera. A primeira dela é sobre realmente a questão da análise. Ela vai ser baseada somente na minha opinião. Eu sou um usuário como você, tirei algumas fotos, vou trazer a minha opinião sobre o que eu achei das imagens. A segunda informação é que todas as fotos foram tiradas no mesmo momento, na mesma posição, na mesma altura também, mas cada uma tem a sua própria lente de câmera. E por conta disso, o tamanho da imagem é um pouco diferente. Agora vamos realmente começar os testes de câmera na câmera principal, no ambiente de dia. Olha, na minha opinião, o Galaxy A32 está trazendo a melhor imagem. A imagem está bem mais natural do que os outros dois, está mais nítida também. O ambiente como um todo, o equilíbrio de cores. E o Redmi 10, na minha opinião, foi o segundo melhor na imagem. Embora eu esteja com os olhos fechados, ele está trazendo uma imagem melhor que o Galaxy A22. O Galaxy A22, entre os três, é o que traz maior brilho. Perceba até o céu, né? Ele está com tanto brilho que chega a estar estourado. Não está nada natural essa imagem. E vale a pena também aqui dizer sobre a quantidade de megapixel que temos em cada câmera. Aqui no Galaxy A32 5G, nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels, e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels. O sensor de profundidade é aquele que ajuda você a conseguir tirar fotos em desfoque, né? Já que no Galaxy A22 a configuração é praticamente a mesma, com diferença que aqui na câmera macro nós temos 2 megapixels, enquanto aqui o Galaxy A32 tem 5 megapixels. O restante vai ser tudo igual. E aqui no Redmi 10, nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, 2 megapixels na macro, 2 megapixels no seu sensor de profundidade. Já a câmera frontal, essa que você utiliza para tirar selfie, nós temos aqui no Galaxy A32 20 megapixels, no Galaxy A22 nós temos 13 megapixels, e aqui no Redmi 10 temos 8 megapixels. Mas agora vamos ver as imagens na câmera grande-angular, e na minha opinião, ela se mantém, né? O Galaxy A32 também está se saindo na frente, por questão de naturalidade. A imagem entre os três, se você perceber, é a que está mais escura. Mas em compensação, perceba o céu. Perceba o ambiente como um todo, como está mais natural. O Galaxy A22 trouxe uma imagem mais clara entre os três, muito boa pela proposta do celular também, fazendo que na minha opinião seja o segundo lugar. E o Redmi 10 também não trouxe uma imagem ruim, está interessante, só que está pior entre os três celulares. Já no desfoque, o Galaxy A32 também está se saindo na frente. O nível de desfoque está melhor, o cérebro está mais natural, dando um bom efeito de desfoque aqui na imagem. O Galaxy A22 está uma imagem interessante também. Em relação ao desfoque, está legal, mas a qualidade está inferior ao A32. E o Redmi 10, com relação também à interpretação do desfoque, está legal, só que ele está trazendo a pior imagem. O cérebro está bem mais estourado comparado aos outros dois celulares. Já na câmera macro, eles são muito semelhantes, mas eu achei que o Galaxy A22 trouxe um equilíbrio de cores, o contraste melhor que os outros dois. E o A32 com um pouco mais de detalhe, mas uma imagem mais fria. Difícil de dar uma definição. Mas a minha opinião ficou que o Galaxy A22 foi o que se saiu melhor. Redmi 10 está legalzinho também, mas sendo o pior aqui entre os três. Mas independente de quem está ganhando aqui o comparativo, o mais importante agora é você se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo que eu solto novo aqui para ajudar você a fazer aquela compra inteligente. Então, se inscreve no canal e vamos ver agora as imagens na câmera frontal. Começando aqui também no ambiente de dia, está aparecendo aí a imagem. E olha, na minha opinião, é o Galaxy A22. Pelo menos nessa imagem, eu achei que a minha pele não ficou natural, ela está muito alaranjada. O Galaxy A22 está trazendo uma imagem com um aspecto mais natural e o Redmi 10 é o que está trazendo a imagem mais fria com o céu, que não é natural. Perceba a diferença entre os três, né? Está azul o céu, enquanto no Redmi 10 o céu está acinzentado. Parece até que o dia está nublado, coisa que não é verdade, né? E é importante aqui também falar que os celulares da Samsung, eles têm uma funcionalidade legal para quando você está tirando foco com a câmera de selfie, você consiga ter uma opção onde a câmera vai ampliar e você consegue pegar mais de um campo. Infelizmente, nós não temos essa funcionalidade aqui no Redmi 10. Já no modo desfoque, eu mantenho a minha opinião com relação à qualidade de imagem em si. O Galaxy A22 está mais natural do que o A32. A32 com a minha pele também meio alaranjada. Porém, em relação ao nível de desfoque, eu achei o Galaxy A32 com uma interpretação, um reconhecimento melhor que os outros três celulares e o Redmi 10 sendo o terceiro da lista com o céu. Nada natural, mas o desfoque em si, interessante. E se você chegou até aqui no vídeo, eu vou fazer um super convite para você, que é nos seguir lá no Instagram. Nós também estamos no arroba, a compra aprovada. E lá eu trago conteúdo exclusivo, que eu tenho certeza que você vai gostar, então também pode nos seguir lá. Agora vamos ver como é que fica as câmeras traseiras à noite. O Galaxy A22, na minha opinião, está se saindo melhor, está trazendo a imagem com melhor claridade. O A32 está em segundo lugar, trazendo uma boa claridade também, mais inferior à do A22. E o Redmi 10 é que está trazendo a imagem mais escura. Já na câmera grande-angular, minha opinião se mantém. É muito parecido o A32, o A22, o Redmi 10, eles são tudo com imagens escuras, né? Só que o Galaxy A22 está trazendo a imagem mais clara entre os três. Agora vamos ver com o modo noturno ativado, como é que fica a qualidade de cada um. O modo noturno é uma função que temos nos três celulares, que ajuda a melhorar a imagem, melhorar o brilho, sem perder tanto contraste, e trazer uma imagem mais clara em relação a brilho, e mais clara também em relação a entender um ambiente como um todo. Aí está a imagem para você. E na minha opinião, o Galaxy A32 trouxe a imagem mais clara, porém não a mais natural. Na minha opinião, o Galaxy A22, embora esteja mais escuro, está mais natural. E o Redmi 10, ele está com uma imagem que sim, deu uma melhorada comparado à câmera principal, mas não está grande coisa. Na minha opinião, poderia ter sido um pouco melhor esse processamento aqui no Redmi 10. Já na câmera grande-angular, com o modo noturno ativado, infelizmente não vou poder mostrar esse comparativo para você, porque o Redmi 10 não tem esta função. Agora vamos ver na câmera de selfie, à noite, como fica as imagens. O Redmi 10, na minha opinião, está trazendo uma imagem muito borrada, embora é que está com mais brilho entre as três. O Galaxy A32 está trazendo melhor precisão de imagem, uma imagem com mais nitidez, um brilho legal, mesmo com um ambiente com pouca luminosidade, e o Galaxy A22 ficando aí no meio termo, em segundo lugar. Agora vamos ver como é que fica a qualidade dos vídeos, no ambiente de dia. O Galaxy A32, na minha opinião, está se saindo na frente, o A22 está muito parecido com ele, e o Redmi 10 trazendo uma imagem mais fria, comparado aos outros dois, mas um vídeo interessante também. Só que dá para perceber uma diferença, que aqui no Redmi 10, nós não temos a possibilidade de ativar a função de estabilização de vídeo. Esta funcionalidade ajuda para quando você está gravando, e mexa um pouco o celular, ele não fica tão trêmulo, perdendo um pouco da sensação e experiência legal, que o vídeo pode trazer para você. Aqui no Redmi 10, por não termos isso, você percebe que o vídeo está um pouco mais mexido, porque eu estou andando, e minha mão mexe de forma involuntária, e o vídeo no A32 e no A22 está bem mais estável. Já na câmera grande-angular, a minha opinião se mantém, Redmi 10 o mais inferior, A32 na frente, A22 muito semelhante. Já à noite, na câmera traseira, o A32 está se saindo na frente, está trazendo maior claridade no vídeo, o A22 ficando em segundo lugar, e o Redmi 10 o pior vídeo entre os três. Mais uma coisa tem que ser dita, se você estiver em um ambiente com pouca luminosidade, nenhum dos três vai conseguir trazer grande coisa. Na câmera grande-angular, minha opinião se mantém também, o Galaxy A32 está trazendo um vídeo um pouco mais claro, comparado aos outros dois, Redmi 10 está sendo o pior, Galaxy A22 ficando no meio termo, minha opinião também se mantém, que não vai adiantar, você vai ter um vídeo com pouca claridade. Ainda mais que a câmera do grande-angular tem uma lente de câmera com menor megapixel, sem contar que a sua abertura de câmera é inferior ao da câmera principal. Já na câmera de selfie de dia, o Galaxy A32 5G também está se saindo na frente, o Galaxy A22 traz uma imagem mais quente, o Redmi 10, mesmo que você mexa na configuração, tire toda a parte de embelezamento, seja para os vídeos, ou seja para as imagens, ele não deixa o seu rosto de forma natural, ele ainda dá uma limpada, uma maquiada nele. Já à noite, o Redmi 10, olha, ele está sendo o pior em disparado, o vídeo está bem mais borrado, o Galaxy A22 traz um vídeo mais nítido, e o Galaxy A32 é um vídeo com mais brilho comparado os três, fazendo ele o ganhador no vídeo à noite. Mas aí, o que você achou deste comparativo? Gostou? Ficou com surpresa com alguma câmera de celular? Achou que talvez um poderia ser melhor do que outro? Normalmente, a Samsung, ela acerta nas câmeras dos seus celulares, mesmo os modelos mais básicos. E esse vídeo já deu para você ter uma noção da diferença entre eles. Eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.